e fala aí galera tudo beleza wjs games aqui mostrando para vocês como colocar cheats no popstarter através do android né as trapaças a pedido de um inscrito meu aqui que ele pediu e eu achei a ideia muito boa e vou fazer primeiramente você tem que ter esses dois aplicativos aqui tá e gerenciador de arquivos aqui é muito bom recomendo para vocês e ele vai ser muito útil para esse vídeo esse aplicativo aqui todo mundo já deve conhecer até o nome está aqui eu não posso dizer o nome porque eu estou e bloqueia o vídeo né a descrição comentários você abre ele vai aparecer essa tela aqui clique em rodar jogos se você não encontrar seu jogo você clica nessa bolinha aqui você coloca a escanear tudo tá se tiver no cartão ou na memória interna ele vai pegar tudo e beleza o jogo que eu escolhi para rodar no popstarter street fight aqui esse jogo aqui ele não roda tá eu jogo ele no aplicativo mesmo tá mas esse aqui eu roda e eu vou usar ele beleza aqui no jogo você vai clicar aqui voltar aí tem códigos de game shark clica nessa opção você clica em baixar e tá baixando os códigos os códigos baixados código game shark estão disponíveis agora vou mostrar para vocês aqui estão os códigos e para a gente colocar esse código no popstarter vamos usar agora o gerenciador de arquivos tá eu vou mostrar o porquê abrindo o gerenciador de arquivos vocês vão na pasta do aplicativo né que é essa daqui vocês estão vendo aqui ó beleza clica nela e vai ter uma paixão mais cheats logo de cara já apareceu e tá aqui tá ligado agora galera se você tiver muito cheats tá para você encontrar esse arquivo de cheats é só olhar para você entrar pela idéia do jogo tá isso louis era 0 548 tá galera se você tiver muito cheats aí mas se você tiver fazendo isso aqui pela primeira vez nem precisa tá logo de cara já vai aparecer isso 005 48 tá galera e lembrando é não precisa daquela parada de a código de americano código europeu tá porque é não é você que tá baixando os códigos quem tá baixando os códigos para o jogo é o aplicativo tá ligado então não tem muito esse problema tá porque o código já é para aquele devido jogo da região tá ligado então você não vai ter medo de procurar códigos errados aí de uma região errada né porque código americano para jogo americano código para o europeu para jogo europeu no caso que ele americano o aplicativo já sabe e baixa tá ligado os códigos que estão disponíveis para esse jogo americano tá então sem medo sem medo pode baixar sem medo tá galera vamos aqui né é você já deve ter convertido o jogo se você não sabe converter jogos de ps1 para o popstarter o carro vai tá aparecendo aqui em cima tá galera para vocês saberem como é que faz isso tá vocês vão na pasta pops na pasta de memória e carga do jogo você vai entrar aqui você escolher tá e o que a gente vai fazer primeiramente a gente vai criar um arquivo desse aqui no meu caso eu vou só fazer isso aqui ó vou copiar esse nome o que é mais rápido vou apagar esse arquivo eu vou só trocar o nome aqui ó é bom pronto já tá feito agora o que a gente tem que fazer bom galera você tem que ter ciente é o popstar ele até tem certas limitações não tem como escolher os códigos por ele então você que tem que escolher os códigos que você quer é muito fácil tá galera primeiramente o código ele só vai estar ativado se você colocar um cifrão tá esses cores aqui não vão funcionar assim desse jeito direto você vai ter que colocar um cifrão e outra por garantia eu não sei se é obrigatório isso tá ligado é separem os códigos tá para não confundirem assim desse jeito é tem energia infinita tá mas não é definita eu pensava que era vinda finita mas é energia do do personagem lado poder aí você faz isso daqui ó e deixa separar tá galera garantia porque se eu não me engano se daí dá problema tá então deixa os códigos separados tá então qual os códigos que eu vou querer no caso vai ser esse vídeo infinita e o energia infinita deixa eu usar esse daqui eu recomendo vocês usarem também o esse teclado aqui que ele é maravilhoso do google ou só apagar esses aqui e é muita facilidade tá aqui é infinita e real super em super né esse código que eu quero e tem dois aqui só me engano que bagunça tá ligado mais o que eu quero mesmo é esse só só esses dois vou apagar os demais aqui para baixo e pronto né galera já selecionei os códigos que eu quero se você quiser pode até deixar aqui tá porque o código só vai funcionar como eu disse se ele tiver o cifrão tá eu vou apagar isso aqui também por garantia tá deixa assim galera não bem limpo bonito tá ligado eu gosto muito de usar essa parada aqui de teclado do google né eu recomendo demais tá e beleza agora vamos colocar o cifrão e o cifrão e o cifrão confundir aqui mas está de boa o porra pronto esse aqui é o cifrão e então era feito isso você clica aqui ó salvar e pronto já tá salvo aqui o txt então galera agora é só você é só você ir lá e no popstarter né e jogar e obviamente você vai ter que mover essa pasta aqui não só a parte né se tiver o popstarter você pega aqui isso daqui e manda lá para a pasta pops e beleza agora eu vou lá no jogo é lembrando que a qualidade do vídeo vai estar um pouco ruim porque eu eu não uso captura de tela no ps2 então vai ter que ser pelo celular mesmo gravando a tv de tubo tá porque vai ser um pouco ruim tá galera mas vai dar vai dar para vocês verem tá beleza galera já estou aqui no jogo vamos pegar uma pessoa mais louco de cara e mostrar para vocês que os códigos vão estar funcionando tá beleza galera que está batendo eu não estou perdendo vida então é isso galera se você gostou deixe seu like se inscreva no canal é se você é novo por aqui cara me ajuda aí se inscreva compartilha com os amigos aí galera eu quero bater muito essa meta de mil inscritos o youtube está um pouquinho complicado né tá bloqueando meus vídeos aí a beça então galera por favor me ajudem e eu ajudo vocês trazendo vídeos maravilhosos aqui então é isso galera falou até mais e tchau fique agora com os últimos vídeos do canal tchau